Vai sair as produções, a marca do sucesso Ela me liga pra essa babá O cara volta e começa a chorar Para me cascar e me confundir E que não sabe se vai aguentar E que não liga pra vida E que a tela tão linda E que a tela sozinha Não se pareça um pouquinho de gente Quem ama a gente escuta A gente dá a dor Para me sorriso Você é tão linda Você só precisa de alguém que eu Não se faz isso Quem ama a gente escuta A gente dá a dor Para me sorriso Você é tão linda Você só precisa de alguém que te dê valor Ela me liga pra se abafar No telefone No telefone, como é só chorar Para que cascar e me faça sozinha E que a tela sozinha E que a tela sozinha E que a tela sozinha Não se partiu, tô ganhando a gente, é uma gestora pra gente dar amor Ali um sorriso, você é tão linda, você é só um jovem que te levou Isaías Produções, a marca do sucesso